Essa aqui é a cidade de Jundiaí, aqui é o terminal, a Vila Rami, é uma cidade muito bonita, temos ali ó, e aqui estamos chegando agora, na estação de trem, que leva para São Paulo, e por centro de São Paulo, todinho, toda a extensão de São Paulo está ligada por meio dessa ferrovia. Estamos prestes a chegar à estação, aqui é o terminal da Vila Ares, desculpa, falei Vila Rami, mas não é. É que Jundiaí tem vários terminais como esses daqui, ok? Obrigado por mais um momentinho, curta a nossa página, e dá o seu like, e obrigado por enquanto.